Olá, seja bem-vindo a esta videoaula na qual vou apresentar uma das linhas de inversores de frequência da WEG. Esta é a linha de inversores de frequência WEG CFW11, com controle escalar e vetorial do mesmo equipamento, que atende uma ampla faixa de potência de motores. Ele permite o controle de diversas grandezas do motor, como velocidade, torque e até a posição do eixo. Possui também diversas características que são incorporadas nos modelos padrões, como porta USB frontal para uma rápida e fácil comunicação com computadores, permitindo ajustar ou ler seus parâmetros, comandar o inversor ou armazenar dados para visualização de gráficos. Sistema de conexão de cartões Plug & Play, que reconhece e configura automaticamente os acessórios e opcionais utilizados. Relógio de tempo real, permitindo o registro com data e hora das eventuais falhas e alares. Uma série de sensores internos que monitoram a temperatura do dissipador e do ar interno dos cartões eletrônicos. Função Soft PLC, com programação em linguagem LEADER, através do software gratuito WLP, que incorpora no produto padrão as funcionalidades de um PLC, como temporizadores, contadores, comparadores, entre outras. HMI, com diversas informações, permitindo indicação de grandezas de forma numérica ou gráfica, e com a opção de selecionar quais grandezas devem ser apresentadas. Indica a velocidade e o número de horas que o ventilador do dissipador está operando, permitindo assim o melhor controle em manutenções, prevenindo falhas e paradas nas máquinas. Possibilidade de instalação dos inversores lado a lado, sem restrição de espaçamento mínimo nas laterais. A montagem em painel pode ser realizada através da fixação diretamente na superfície da chapa ou através de flange, que leva o ar aquecido para fora do painel. Estas são algumas das características desta linha de inversores de frequência CFW11. Mais informações podem ser obtidas nas demais videoaulas, nos catálogos e manuais do produto ou ainda, realizando um curso em nosso Centro de Treinamento de Clientes. O calendário de cursos está disponível em nosso site www.veg.net. Até a próxima!